Troll, que bom que você está aqui. São 150 reais por hora. 150 reais do que? E do que seria? Da hospedagem do hotel do E. De que hotel você está falando, Troll? Da minha casa é claro. Como as pessoas fazem da minha casa um hotel, eu decidi começar a cobrar a visita. Então pode ficar à vontade, mas só lembrar que depois de 59 minutos, são 150 reais. Enfia esses 150 reais na bunda. Foda-se, Troll. Prefiro ir embora. Nossa, como essa rusa e emo kirana. Puta merda. Troll, vai levar uma chifrada. São 150 reais a hora. 150 reais de que, Troll, só se for chifrada? A hospedagem na minha casa a hora é essa. Mas eu não vim aqui se hospedar na sua casa, eu vim aqui te dar uma chifrada. E eu com isso? Uma visita indesejada também conta como hospedagem. Então vamos pagando, que eu não tenho o dia todo. Está bem, Troll. Eu vou pagar os 150 a você. Só que não com reais, e sim com chifradas. Faltam só 149 chifradas agora. Mas não se preocupe, Troll, que até o fim de semana eu quito a dívida. Troll... Troll...